Pessoal, beleza? Mais um vídeo legal, mais um vídeo da Box Esse carro é um Audi, Audi A3, 1.8 Turbo 2003 Pessoal, esse carro chegou pra mim aqui sem potência de tudo O carro chegou no guincho, inclusive Pra subir aqui uma rampa de 30 centímetros foi uma luta, uma batalha Beleza? Vamos diagnosticar esse carro Chave de ignição ligada Na prusão instalado Vamos lá Deixa a rede aberta aqui, vai que resolve travar, né? Vamos fazer um diagnóstico aqui Confesso que já fiz, eu quero só mostrar pra vocês Vamos anular isso aqui Consultar a memória de avarias Avarias Nenhuma avaria reconhecida E agora? E agora, José? Ontem mesmo Encontrei com um ex-colega de trabalho ali numa loja de autopeça Fui buscar umas peças lá Encontrei com ele Conversei sobre a questão do osciloscópio Se ele tinha interesse de adquirir De pegar um pouco de conhecimento na área Ele falou que sempre trabalhou da maneira tradicional E tem 20 anos que ele mexe com injeção E não precisa de osciloscópio Eu falei, o bicho é bruto, cara O cara é bom, hein? Então tá, vamos ligar esse carro aqui Para nós diagnosticarmos o problema desse carro Vamos funcionar O bicho é bichão mesmo Diz que não precisa de osciloscópio Ô louco Olha a tremedeira do carro Beleza? Vou pegar aqui O bicho é bichão O bicho está aí Acomodado Bota ele para trabalhar agora Veja aqui Vamos botar na bobina 2 Que é uma das que está boa Aliás, bobina 3 Veja aí Carregamento Pico máximo e residual Veja que tem várias ondinhas aí Mostrando que essa bobina está funcionando perfeitamente Vamos para a outra No caso vai ser a 2 agora Da mesma maneira Vamos para a quarta aqui Olha aí Veja como está fechado Como está encurtando Ó De vez em quando ele dá uma tremida aqui Ele volta a funcionar Ó Viu? Ó De vez em quando ela volta Encurtamento na bobina Beleza? Vamos agora para a primeira E embora seja uma bobina nova Zé Essa bobina eu troquei para ele Deve ter 6 meses Está com problema também Está encurtando E não tem residual Veja que é onde está o mouse aí O pinuzinho do mouse Está passando uma linha reta Ela tinha que ter uma cobrinha aí Vou mostrar para vocês de novo Olha aqui Viu aí? Beleza? Diagnóstico preciso Rápido Sem sujar as mãos Já já Essa bobina chega aqui E eu vou estar montando Mostrar para vocês Estamos juntos Fechamento do procedimento Do áudio O cabinezinho A bobina já foi trocada Essas são as velas do carro Veja que a vela 1 e 4 É uma cor alaranjada O que indica que o carro vai queimando água pelo cabeçote A vela do meio Está em suave Vamos pegar aqui As imagens novamente Aí o osciloscópio Já Pé e parado Veja lá Perfeito Segunda Do mesmo jeito A anatomia da onda é um pouquinho diferente Mas dá para ver que tem residual aí Beleza? Veja aí Nessa posição pega o residual E aqui pega o pico máximo E essas bobinas são bobinas China Box Vai o residual Pico máximo E essa aqui é a outra bobina original do carro Perfeito Todas funcionando perfeitamente Mais um vídeo para vocês Mais essa dica da Box Quem gostou dá um like Compartilha esse vídeo Escreve no canal Se inscreva no canal Para concorrer o Scane O Mutinto E o E a canetinha de polaridade Beleza? Vamos junto Um abraço